Sérgio Vaz, Flores de Alvenaria Dá-me tua mão, amor. A madrugada tem olhos que machucam e as ruas estão cobertas de pequenas estrelas anunciando que o passado sombrio caminha contra a liberdade do futuro. A neblina tem olhos que delatam e, noites, sem pão nem flores, querem de novo sentar a nossa mesa, já tão farta de antigas dores. Corpos negros sangram nas calçadas e, enquanto o asfalto trama o fim da paz, o sangue dos famintos escorre surdo no rap triste e nas filas dos hospitais. No calendário, os dias marcham com velhas botinas. É inverno em plena primavera e o outono não tem fim, deixando marcas profundas em nossos corações que sonharam ser orquídea com a mesma força do capim. Não te larga de mim, amor. Entre cegos e tiranos modernos, entre rosas e espinhos, de mãos dadas tenho força para caminhar. O vento sopra os fantasmas para as praças, o ódio com gás é servido nas mesas dos bares, os lobos clamam a carne da desgraça e sorrir já não é permitido em nossos lares. Chama teu amigo, amor, a irmã do teu irmão, a amiga do teu amigo, dos prédios altos às flores de alvenaria. Chama todo mundo, seja lá quem for. Eles não sabem que de tanto sangrar, nossa pele dura, de mãos calejadas, escorre vinho em nossas veias e se servem na taça que a vida está por um triz. Cantemos em nossa festa. Bora lutar. Bora ser feliz. Obrigado.